Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valéria e estou aqui para fazer uma receita deliciosa. Já vai deixando seu like, se inscreve aqui caso não seja inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma receita. E a receita de hoje está deliciosa! Hoje a gente vai fazer um pudim à mão de maracujá. Isso mesmo, um pudim à mão de maracujá, tá? Não vai para o forno, é tudo à mão, certo? O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de duas gelatinas em pó de maracujá, tá? Duas gelatinas de maracujá em pó, tá? Da caixinha ou um saquinho, né? O que você preferir. Vamos precisar de duas xícaras de leite, tá? Aqui já tem duas xícaras de leite. Só que o que acontece, pessoal? Esse leite tem que estar quente, não fervido, mas quente, tá certo? Para a gente já colocar a gelatina para ela dissolver, certo? Vamos precisar também de uma caixinha de leite condensado, tá? Para quê? Para a gente começar a fazer aqui. Mas no total serão duas caixinhas de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá? Uma caixinha de creme de leite e um maracujá. Um maracujá mesmo, tá? Fruta, só um. Aí aqui é que a gente vai começar. Sim, e uma forma, né? Que a gente vai levar para lá. Uma forma. A gente vai começar colocando primeiro as duas xícaras de leite, tá? Quente. Ó, aqui tem duas xícaras de leite quente, tá? Vocês vão colocar agora a gelatina, tá, Paula? Para ela começar a dissolver. Não pode ficar empedrada, tem que desmanchar, tá? Então, vamos mexendo. Vocês vão mexer por dois minutinhos, tá? Então, vamos lá mexendo por dois minutos. Para ela desmanchar, pessoal. Ela tem que desmanchar e não pode ficar cheia de pedrinha não, tá? Então, vamos lá. Por isso que tem que ser quente. Duas xícaras quentes de leite. Então, vamos mexendo três minutinhos, tá? E aqui a gente vai bater, tá? Com o creme de leite ainda. Então, vamos mexendo. Mexer bastante para ela não ficar empedrada. Como está quente o leite, ela vai desmanchando, tá? Olha só que delícia. O cheiro está delicioso. Maracujá é sempre cheiroso, né, pessoal? Uma delícia, né? Vamos mexendo. Está caindo para fora, mas não pode. Vamos mexendo. Ó, está vendo que ela já está desmanchando, ó? Ó, já está desmanchando já. Vamos mexendo mais um pouquinho. Até ela desmanchar de vez, tá? Ó. Ó. Olha como ela está ficando já. Aí, aqui, a gente já mexeu. Vamos terminar de desmanchar o restante lá no liquidificador. Ó. Agora eu vou pegar aqui, a gente vai colocar liquidificador. Ó, essa misturinha que a gente fez, tá? Vocês vão desmanchar lá dentro agora. Aí, agora aqui, vocês vão colocar o quê? Creme de leite. Vamos desmanchar. Vamos desmanchar. Vamos desmanchar. Aqui, vocês vão ter que bater, pessoal, aproximadamente 3 minutos, tá? Vamos agora colocar a caixinha de leite condensado toda, tá? Despejamos o creme de leite. Agora é o leite condensado, certo? Vocês vão despejando. Vamos despejando todo a caixinha. Ó. Está vendo? Agora, a gente vai levar para bater 3 minutinhos. Quando bater, eu já volto com vocês. Ó, pessoal, terminando de bater uns 3 minutos, ó. Aí, daqui, agora, vocês vão pegar a forma, tá? Colocar, ó, óleo, tá? Um pouco de óleo. Passar na forma toda, tá? Por quê, pessoal? Para não grudar, certo? Para que essa misturinha aqui que a gente fez não grude na forma. Então, a gente tem que passar o óleo por todo o canto da forma, ó. Tá? Todo o canto mesmo. Para que isso aí, quando a gente for desenformar, ó, ela sai. Certo? Deixa eu colocar mais um pouco. Vamos espalhar, ok? Vamos ver se está bem espalhadinho, né, pessoal? Vamos espalhar bem espalhado, ó. Ela tem que estar bem espalhadinho, ó. Vendo? Agora sim. Já espalhamos. Você vai despejar. Despejar isso aqui, ó. Olha só que pudim, que lindo de pudim que vai ficar. Tá vendo? Então, pessoal, o que vocês vão fazer agora? Aqui, a gente vai levar lá para o freezer, tá? Por três horas, tá? Tem que estar lá três horas, para ele endurecer. Quando endurecer, passar as três horas, eu volto com vocês, já para a gente fazer a calda, para jogar em cima. Então, vamos lá guardar ele na geladeira, no freezer, para ficar bem geladinho, bem durinho. Então, pessoal, deixamos quatro olhinhas lá na geladeira, congelou, como fica. Tá? Já está durinho, para ser desenformado. Ah, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a calda. Então, lembra que aquele maracujá, a gente vai colocar leite condensado aqui agora, tá? Você coloca, pessoal, meia caixinha de leite condensado, tá? Pronto. Aqui tem meia caixinha de leite condensado, ó. Aí, vocês vão mexer, tá? Vamos mexer bem. Por quê? Isso aqui vai ser a calda do pudim. A gente vai colocar lá. Olha só que delícia, ó. É desse jeito, tá? Colocamos a metade da caixa de leite condensado. Mexemos, ó. Ó que delícia. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter que desenformar para começar a rechear, né? Então, pessoal, lembrando que essa receita é para final de ano, tá? Para você fazer no final de ano, nas suas festas aí de final de ano. Fica uma delícia, tá? Eu vou trazer mais outra receita. É uma sobremesa deliciosa também para final de ano, tá? Deliciosa. Pronto. Aqui já mexeu, ó. Agora, a gente vai desenformar. Vamos deixar de lado. Desenformar, pessoal. Você pode desenformar assim, ó. Ó. Minha mão tá limpa, tá? Vocês vão colocando a mão assim, ó. Ó. Tá vendo que desgruda, ó. Dá uma olhada, ó. Ó. Ela desgrudando, ó. Ó. Tá vendo, ó. Vocês vão desgrudando, ó. Já tá solto. Aqui também, ó. Ó. Tá vendo que já tá solto, ó. Vamos desgrudando. Bem desgrudado, tá? E o que que a gente vai fazer? Virar. Vamos virar ele, tá? Aqui, eu deixo. Bater bem nele. Ó. Ele não soltou, né? Aí, vocês vão pegar a faca. Já que ele não soltou, a gente vai pegar a faca, ó. Ó. Você vai passar a faca aqui, pra ele soltar, ó. Tá? Agora, vamos tentar de novo. Pronto, ó. Desenformei, ó. Tá vendo como ficou, ó? Ó que delícia. Não ficou bonito, né? Agora, o que que vocês vão fazer? E aí, vocês vão começar a jogar a calda preparada, que a gente fez, tá? Ó. Vocês vão jogando a calda. Fica deliciosa, pessoal. Vocês nem sabem, olha. Aí, aqui, já está pronto. Olha só que delícia de calda, pessoal. Tem que ter bastante calda. Vocês sabem, né? Que pudim tem que ter muita calda. Olha que delícia. Olha só que sobremesa linda, ó. Essa é a calda. Olha que deliciosa. A calda que a gente fez para o nosso pudim. Olha que delícia de calda. Não ficou lindo, pessoal? Essa daqui foi a sobremesa para final de ano. Deliciosa de maracujá, olha só. Tá vendo que delícia? Vou cortar para experimentar, para mostrar para vocês. Então, pessoal, agora a gente vai cortar para experimentar a nossa sobremesa. Deliciosa. Vou pegar aqui com a sua colher. Olha só. Olha só. Que delícia de receita. Vou colocar aqui, ó. Né? Olha só que delícia, pessoal, ó. Olha só dentro dela descendo, ó. Olha que sobremesa deliciosa. Então, vamos experimentar? Vamos lá experimentar. Que delícia, gente. Fiz uma sobremesa deliciosa. Meu Deus, que delícia. Parabéns. Então, pessoal, essa foi a sobremesa, tá? Que é o quê? Um pudim de maracujá, certo? Se você quiser botar pouca calda, você pode, tá? Mas eu quis encher assim de calda para mostrar para vocês como fica. Fica deliciosa esse pudim. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse pudim para final de ano. Que é uma delícia, fácil de fazer. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreve aqui, caso não seja inscrito. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma receita. Que tal, olha, vindo cada receita deliciosa para final de ano, que vocês vão amar. E fácil de fazer. Compartilhe com a sua família, com os seus amigos, com as suas amigas, seus irmãos, sua irmã. Todos vão amar essa receita. Então, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Papai, te abençoe cada um. Tchau. E aí E aí